Salve, santos negros, Nossa Senhora do Rosário Salve, São Benedito, Santa Efigênia, salve Salve, santos negros, Nossa Senhora do Rosário Salve, São Benedito, Santa Efigênia, salve Eu bato no surdo, imito o coração Passeio no récord, chamando a atenção A caixa não para, alterno mão com mão Que o pé não sossegue, eu quero é dançar Eu vou, vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha oração Vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha Palavra te pega o brinco na canção Danzada ao molho, chocalho de mão E o corpo se acende e não para um segundo O mundo é percussão puro, eu quero é dançar Eu vou, vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha oração Com gasmão nos pés, matangome nas mãos Pra São Benedito é a minha oração Vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha oração Ai meu São Benedito é a minha oração Ai meu São Benedito é a minha oração Vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha oração Vou cortejar em procissão Pra São Benedito é a minha oração 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 Pra São Benedito é a minha oração